Na região metropolitana, 720 e 24 graus, em homenagem ao dia da consciência negra comemorado ontem, uma série de atividades culturais afrodescendentes foi realizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá. Foi a segunda edição do Festival Kwanza. Neste ano, ele homenageou o líder quilombola Antônio Benedito da Conceição, mais conhecido como Antônio Mulato. Ele faleceu em setembro, aos 113 anos de idade. Foi uma noite de muita música, dança, lembranças e histórias. O Festival Kwanza, realizado pela segunda vez, é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, que começou aqui em Cuiabá e expandiu para outras cidades. O evento trouxe ao público traços e raízes da cultura afro-brasileira. Cuiabá foi uma das primeiras capitais a reconhecer o dia 20 de novembro como um feriado em celebração à consciência negra. Então, assim, foi uma das protagonistas neste movimento para este dia. Cuiabá é uma das capitais em que a maioria da população tem descendência negra. Mas, mesmo com tantas ações de conscientização e combate a todos os tipos de discriminação, ainda falta evoluir mais. A gente vê hoje muitos grupos sendo dizimados, muitos grupos sendo perseguidos na sociedade. Mas a gente também tem uma representatividade muito grande do negro hoje no município de Cuiabá através dos conselhos de igualdade social e dos conselhos de cultura popular. Uma das apresentações que fez parte da programação foi a do Centro Cultural Aruandê Capoeira. A importância da capoeira é muito grande na consciência negra porque ela tem 400 anos de resistência juntamente com os escravos, porque foi os escravos que criou a capoeira. Então, ela tem esse poder de resistência, então vem até hoje trazendo só benefícios para a nossa população. Também teve contação de histórias com Alice Oliveira. E diversas outras atrações. Quem veio assistir, aprova e apoia a iniciativa. É muito importante estar mostrando a cultura, que é muito boa. Eu acho que tem que estar oportunizando a população. É muito bom para nós, a nossa cultura aqui de Mato Grosso. É muito bonito mesmo. Acho que todo evento, toda a ação que traz mais visibilidade para a cultura local e afrodescendente é importante, principalmente nesse momento em que a gente vive ainda muito preconceito, que a gente vive num país de desigualdade, onde não há acessibilidade, as oportunidades não são iguais e mais ainda para as mulheres negras que sofrem duplamente preconceito. Grupos militantes também integraram o evento durante um debate sobre inserção social e políticas públicas, como o Instituto Mulheres Negras. Ele vem com a perspectiva de a gente refletir o quanto é importante a diversidade, o quanto é importante celebrar, celebrar a vida, celebrar as nossas lutas, celebrar a vitória do povo brasileiro. A expressão Fwanza, que dá nome ao evento, tem origem africana. Significa celebração e resgate da origem de um povo que exalta suas conquistas, fruto de muita luta, persistência e fé. O título se remete não só à manifestação cultural, mas também à resistência daqueles que ainda buscam um espaço na sociedade. A evolução é pessoal e ela é parte do movimento consciente que a sociedade promove. A gente precisa implementar políticas públicas que atendam essas mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na educação, seja nos aspectos culturais. Então a gente ainda precisa buscar políticas públicas. E quem faz política pública? É o governo. A capoeira é genuinamente brasileira porque ela foi criada aqui no Brasil. Como ela foi criada no Brasil, falta um pouco mais de valorização, tanto do poder público, iniciativa privada, porque a gente tem vários projetos em bairros, com projetos sociais em bairros carentes, e a gente introduz essas crianças, a gente mostra um pouquinho do que é cidadania para elas através da nossa arte capoeira. Música